Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Antônia Pires e hoje eu tenho uma ideia bem legal com potinho de requeijão, eu uso desse requeijão então eu sempre tenho desses potinhos aqui em casa isso daqui, olha, é aqueles potinhos que às vezes as pessoas fazem gelatina eu compro tempero nesses potinhos aqui e aí depois que acaba, ao invés de jogar fora, dá pra usar então eu tenho uma ideia com esses três aqui se você tá chegando agora, já se inscreve aí onde tá escrito inscrever-se já ativa o sininho e já dá seu like porque essa ideia vai ficar legal também vamos ao vídeo? eu vou pegar um estilete aqui, olha e eu vou tirar essa parte aqui, ó esse fundo aqui, tá? agora eu vou colar essa parte aqui, olha aqui, a maior com a maior eu vou usar a cola quente, mas vocês podem usar cola branca, se vocês tiverem, tá? a cola que vocês tiverem aí, vocês podem usar pra colar, tá? sendo de boa qualidade, pode ser qualquer uma delas olha, pontinha com pontinha já colou aí aqui nessa parte aqui, esse bocal aqui, ele encaixa direitinho aqui, ó ele encaixa aqui mas eu vou colocar um pouco de cola pra não ter perigo de soltar, tá? então, ó vou colocar aqui um pouco de cola e vou enganchar encaixar, não enganchar encaixar aqui, ó certo? aí com ele, né, já colado eu vou passar fita aqui, ó no meio pra deixar mais firme aqui e aqui em cima eu também vou passar essa fita que eu tô usando, gente ela é larga é lá da Grid Brasil, tá? ela é super legal eu gosto dessas bem largas eles têm a fina também, mas eu gosto da larga então eu vou colar aqui também não sei vocês, mas eu guardo muitas tampas, olha eu guardo várias tampas então eu pensei aqui em colocar uma tampa aqui só pra aumentar a altura aqui e essa daqui, ela encaixa direitinho aqui dentro olha que beleza pronto olha aí, só pra ele ficar um pouco mais alto vou pegar também, olha mais um pedaço aqui da fita só pra ficar mais seguro pronto agora sim a gente pode já começar a decorar vamos lá eu vou pegar essa fita aqui olha, que é uma fita de juta já até recortei porque eu quero colocar nessa parte aqui de dentro então eu vou mostrar como eu faço tá? essa fita vocês encontram no site da Halley halleyfitas.com.br olha, vou colocar um pouco de cola quente aqui vou colocar aqui ó um pedacinho aqui pra cima, tá? pronto vou colocar aqui, olha mais um pouquinho aqui vou colar aí o que que a gente faz, ó vou apertar um pouquinho vou colocar um pouco de cola aqui e vou virar, ó vou fazer aqui em volta dela todinho pra fazer um acabamento bonitinho na parte de cima nessa parte aqui do fundo eu recortei, olha um pedaço de cortiça um pouco maior do que a circunferência aqui dessa tampa então eu vou passar a cola aqui e vou colocar bem aqui olha, no meio viu que sobrou? sobrou aqui sobrou aqui poderia ser EVA também e aí a gente vai trabalhar agora com essa cordinha de sisal aqui de 5 milímetros e a gente vai começar a fazer a volta aqui na garrafa aqui, né? na garrafa não no vazinho ó, então eu vou aproveitar vou colocar um pouco de cola também, ó não só aqui em volta mas também embaixo pra essa cordinha colar aqui, olha nessa base aqui que eu fiz embaixo então eu coloquei a corda a cola, ó na tampa e também tô colocando na base aqui que eu fiz de cortiça mas que vocês podem fazer de EVA também tá bom? ó quando chega bem aqui nesse pedacinho ó aí você cola bem coladinho aqui segura aqui e aí quando você ver que tá bem colado aí você vai começar a fileira de cima ó aí você vai continuar passando a cola aqui aos poucos vou até fazer assim e aí é só ir dando volta vamos lá? e aí ó essa parte aqui é mais olha que sobrou a gente pode tirar a tesoura mesmo ou com estilete se vocês preferirem tá prontinho só assim eu acho que ele tava legal mas eu gosto de colocar alguns detalhes eu vou usar aqui olha algumas fitas de algodão então eu vou colocar primeiro aqui olha nessa parte aqui debaixo vou passar em volta dela aqui e aí 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 prontinho mais um vasinho legal feito olha com materiais que iriam pro lixo é claro que a gente adaptou né colocou alguns materiais com uma corda mas olha que legal gente fala a verdade se não ficou uma graça quem olhar aqui vai saber que isso são copos de requeijão e uma embalagem de plástico e uma tampinha difícil hein mas tá aí mais uma ideia para vocês e aí espero que vocês tenham gostaram se gostaram deixem aí seu like já compartilha com alguém e logo eu volto com mais ideias para vocês tchau tchau tchau